Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada. Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Os carros do pessoal vão matar aí. Minha Toretto. E aí, vai que eu tô indo mexendo no baú aí? Ela virou a prefeita, né? Nós vamos matar com a Chabacha, rapaziada. Pô, prefeita, pô, prefeita. Deus me gui... E aí, Cadu? Nossa, viado, tu deve tá muito puto. Morreu depois que já recuperou o carro, né, cuzão? Certeza. O pessoal garbobiano aqui na parada. Exatamente isso. Dedé, vai ter que ir lá no QG comprar calça, tá? Mas foi tu que deu o primeiro contato? Ainda ficaram 30 minutos me xingando aqui. Ué, já tá ligado, né, filho? Dedé? Denuncia e pá. Pronto. Sem erro. Oi? Oi? Fala, Oxa. Oi. Menino de papai, né? Tem que ir lá comprar uma calça. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Senão dá bolete pra mim passar. Mas aí, não vai sentar na mandioca ali. É. Diz que quer falar. Grazuri, tem calça na parada. Tô saindo. Puto. Mano, alguém pegou um fuzil que já tava pronto aqui no baú? Danai, que eu acho. Eu peguei, eu falei, pô. Eu achei que era a sopa. Mano, esse bagulho da calça... É até calça, velho. Tem que tá? É inteiro, né? Ah. Não, mas é bermuda, não, cara. Mas que a Carol já fez isso duas vezes. Ah, tá, porque tem que estar assim. Cara, hein. Falta muito sal, né, porra? Carol. Just the basic, né? Aí, cê é mod? Como é que cê fica? Tem um cara de jeep pitando aqui, pio. Nem falei nada hoje? Ô, cheep, por que o cara tá falando o que cê tá falando? É por causa desse tracks azul que eu tô aqui. E eu não tolero isso aqui, não. Pai, sai da pacota aí. Sai daí já, dos tracks. Não vai ter mais que eu tô aqui do Jagatá e dos Cachabaixas, velho. Por que estão? Por que? Viu esse tracks aí, pão, mano. Porque o tracks é do Cachabaix com o Renan, tá? É do Jaga, né? É do HP legal. É do HP legal. É. Cadê tu, Vit? Mas o tracks que eu acho que é do Jagatá, velho. E eu? Volta aqui, volta aqui, hein. Eu quero aí do chat. Ouve aqui, ouve aqui. Não vai matar o Cachabaix. Não vai... Fechou, fechou. Vai arrastrando. Bora todo mundo postar o rosto aí, mano. Olha aqui, eu e o Denver, vai lá no KG. Foi mal aí, irmão. Eu tenho aqui, mano. Remoto da PIM. Tá vendo? Nossa. Acho que é. Tranquilo. Olha ele. Calma. É pra matar Cachabaix, é da Nike? Não, não. O carro do KG. Pode pôr. Não. Não é carro do KG, não. Não é carro do KG, não. O bagulho é. Nós foi pegar o carro do... É qualquer um. Nós foi pegar o carro de não sei quem lá, recuperou o carro e eles pôr com nós. Ah, não. Exatamente. É pra matar qualquer um do Cachabaix, viu? Mas reúne aqui no posto russo que nós vai juntos. Vambora. Quem tá de robôs, eu não viado. Faz alguma coisa aí, mano. Eu vou te dar de cima. Recomendo ter que ir na... É? O segredo... O segredo é o silêncio. O Cachabaix já tá fogo cemitério. Muito blindado dele. Ué, então tu subindo em mim. Ué, então vem pra cá geral, gente. Tá subindo, tá subindo. Vem pra cá geral. Do posto russo? Eu acho que porra. Vai subir, já não. Vai subir, já não. Vai subir, já não. Subiu o posto russo? Tem um rapaziada nosso que sobe essa montanha. Vão quebrar. Certeza que é desse? Absoluta. Não sei como não quebraram eu ali, pô. Eu bati de frente com eles. Porque você não era o foco, Renan. Você não era o foco. Mas subiram não, viado. Tá subindo. Um carro... Não, esse carro azul é nosso. É o Renan, é o Renan. Eles pararam de... Não, é o Renan. Bop, bop, bop. Eu tô por nós, bop. Eu tô por nós na Bop. Onde? Deixa eu dar um bloco aqui, dá pra matar? Deixa eu dar bobo, quer dizer, dá bobo. Vem, QG, Bob, QG, Bob, QG, Bob. Tamo subindo pra vocês. Subindo pros tubos, vai estar. Tá, dropa, dropa geral. Dropa geral, vou dropar aqui. Tá tudo atrás, tá tudo atrás. Dropei. Ó, eu dropei já. Nossa, mamina, parra. Sai em qual carro? Para as minadas. Ah, tá. Tá subindo tudo. Vem geral pra cá, velho. Cadê geral nessa porra? É, rapi. Foi, 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 foi. Pega o resto. Vai embora, vai embora, para. Bora, 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 bora. Bora, DG. Matei três, matei três. Vaz antes da PM. Vaz antes da PM. Ah, givea, 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 givea. Matei três, matei três, ralei. Giva. Quem tá no Royals, vós, givea. A PM chegou e tá implicando eles. Vou te dar a cover, quem tá no Royals. Só entra, só entra quem tá no Royals. Vambora. Isso, vambora. Nossa. Já foi 3k do peiped. Ô, da Nike. Tá bom? Ó, o flame é sendo liberado. Tá suave, Dede. Ah, não sei, mas... Bora, continua subindo. Vai dar esses gostos pra mãe? Ó, descendo rua, dá pra calar. Da Nike. Não vejo mais, não vejo mais. Tipo uma cabana. Eu tô na praça. Tipo uma cabana, né? Qual que é a cor? Charter? Cara, era o carro do QZ, velho. Era o carro do QZ. Tem um Charter branco deles também, mano. Não é deles. Não é deles. Valeu. Trabalha pro Dede, é tu? Não. E é o Dede do lado dele. O cara perguntou, trabalha pro Dede, tu e eu aqui. Ô, Dede, o carro do QZ tá a mesma cor que o teu, tá? Cuidado. Fechou. O QZ tá tomando praça aqui, mano. Cadê geral? Geral distância, porra. Tamo chegando, tamo chegando. Uma quadra. Ó, é um trindade preto. Duas portas igual esse aqui que eu acho que o GD tá. É um carro, mano, um carro diferente, cara. Na esquerda aqui. Filipe, a Joia. Ah, passou a lajeira. Joia tem deles, tá? É o Yosemai. Joia, vai me engolir Joia. Vem Joia então, todo mundo. Vem Joia todo mundo. Que bola tá Joia, velho? É, Joia. Pelo é Joia então, mano. Bica e Joia, vambora. Mano, cuidado com o TK, rapazé. Cuidado com o TK. Pode ser que aconteça muito. Tô nec, tô nec. Acho que passou aqui na direita. Não, não. Vem a todo o Bop, Bop. Puxa Joia, puxa Joia, puxa Joia. Como que é o carro do QZ, né? É o carro do D10. É o do D10. É o do D10. Valeu o D7, te tirou lá da roxa, tá ligado? A mesma cor também. E o do da frente tá quebrado. Não, é preto ou posto, tá ligado pro lado do rujo. Nosso? P2. Aham, P2 e P1. Ah, não é possível. Te julho. Ó, esse. Mano, eu precisava ir na meca, mano. Meu blindado tá quebrado, pelo que o... O que você falou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, pode ser lavar saco. É lavar saco, eu acho que é. Ele vai lavar já. Uma bala em preto, uma bala em preto, uma bala em preto, uma bala em preto, uma bala em preto. Volta, uma bala em preto, uma bala em preto, uma bala em preto pelo lado roxo. Vai modulando, vai modulando, que eu tô joia. Eu vou droppar então. Tô vendo, é um carro preto, pegou direita. Pegou direita, eu vi, é um carro preto, ó. Ó, o blindado que ele senta aqui também. O blindado que ele senta aqui. Pegou esquerda. Pegou esquerda. Quebrou blindado, quebrou blindado. Dropei, dropei. Matei esse ruim. Vambora. Pode ter mais alguém no P4, tá? A bala é roxa, quebrou blindado. Vamos grudar ele, vamos grudar ele. Bala é roxa, gruda comigo, gruda comigo, rapaziada. Gruda comigo, bala é roxa. É, vai dropar, vai dropar. Não dropou, não dropou. Não dropar não é massa, isso aqui. Vai 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 dropar não é massa, quebra, isso aqui. Eu negrei. Tem polícia aqui, já. Mas é filha da puta ruim. Matei. Microfone, mano. Bora dele, matei um já. Respeita o teu pai, essa cor é minha. Lixo. Liu, Liu, Liu. Liu, Liu, Liu. Ah, pê. Morreu de novo. Sai da mecânica. Fechou. Pegou o raio, pegou. Você entornou comigo, você entornou comigo, você entornou comigo. Onde, onde, xixi? Subi no golfe, subi no golfe, golfe indo pra vocês. Fechou pela Life Invader, né? Fechou, vai sair. Eu tô com você, tá? Eu tô com você. Daqui 3 segundos, o shake dropou tá trocando, tá? Não, tá trocando não. Tá sim, tá sim, tá trocando. Shake dropou no pixel. Atrás de você, xixi, sou eu, tá? Ei, tu é muito bom, tu é muito bom, tu é muito bom. Bataram ele, bataram ele. Bataram ele, bataram ele. Bataram ele. Atrás de mim, bate comigo. Chave tem. Mota até o Jeffão. A PM tá atrás, PM tá atrás. Tá vindo atrás de mim, mas tem a bop atrás. Tem o Bech abriu por dois contra eles, tá? Não, não, Ox tá. Não, Ox tá, PM! Acosta! Matou nois. Mano, escuta a coisa. Quem tá de colete de goxo, tira. Ah, não posso não, Geon. Mano, olha aí, solta um tanto de bop atrás de mim. Eu consegui guivar, eu consegui guivar O Rockstar morreu Esse cara tá estranho Matou, matou o DX, boa E veio O Trax dos caras, preto é dos caras, tá o Trax, é deles Preto, não azul Guiva, guiva daqui, mano, a PM tá na sede de nós Eu acho que é deles Deixa aí, não morreu, não morreu Matou, dropou Matei um, matei um Matei dois, matei dois Mano, tá dando TK, viado Foi TK, não foi TK Foi TK Renan, tá bem? Tá Não vi ela ainda não O Bolsonaro tá comigo, tá comigo Tá comigo no China, vai me aplicar, certeza Tá, aplico aí, tá ajudando Tentou aplicar, mas guivou Tá vindo em mim, dropei Matei, matei É você, é você? Ganhou, ganhou Ó eles ali embaixo, ó, tá vendo? O vermelho então, acho que o Banshee também é deles Dropei dentro do vermelho, tá? Guivou, 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 Renan, Guivou Eu acho que o Banshee também é deles Alguém que tá aí com vaga no blindado Alguém consegue me buscar com vaga no blindado? Eu tô aqui na DP, Raed, de a pé, velho Fica aí dentro, fica aí parado Só se agacha, tá? Deixa eu te esconder que eu vou te salvar Deixa eu te esconder que eu tô aí, né? Eu tô dentro vermelho, topão, tá? O blindado tá sem as paradas Era o Chafter de cor, tá, velho? Branco, branco Chafter branco, um blindado igual o meu, roxo E, cara, tem um Banshee também É deles, porra Tem mais um, tem mais um Peraí Tô aqui na... Eu vim andando na PixKate, tá ligado? Onde é? Só valeu o seu, pô Tô aqui na PixKate, tô aqui, pô Do outro lado, do outro lado Matei mais quatro Foi 10k só do pai Foi 10k só do pai Tomar no cu Moleque, eu dei... Só eu deitei 10k só do pai Ai, ai... Tchau, 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 tchau